Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês que o Espírito Santo, o Espírito do Deus Vivo, o próprio Deus em espírito, venha ao encontro da sua necessidade. Esse encontro da necessidade, essa necessidade que eu me refiro, que eu creio, é a direção para nossas vidas, para sua vida, para minha vida. Quando ele dá a direção, quando ele fala com a gente, ele nos dá certeza, convicção. Pode ninguém acreditar, pode o mundo inteiro se voltar contra a gente, não importa, não interessa a opinião de ninguém. Se ele fala, quando ele fala, aí arrebenta. E ele quer isso. Jesus disse, quando, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Acabou, acabou. Toda a sua vida se resolve. O seu passado é apagado. E, a partir do momento que você o tem, acabou. Você deixa de ser fraca, problemática, depressiva, ansiosa, medrosa. Deixa de viver uma vida de altos e baixos. Deixa de ser aquela criatura amargurada, triste, vazia, ansiosa. Você deixa as suas fraquezas de lado. Tudo, tudo, tudo acaba. Complexos, complexos de inferioridade. Por exemplo, você que nasceu, ou melhor, você foi jogada ou jogado na rua. É isso mesmo. Você foi, digamos, jogado nesse mundo. E você carrega esse trauma desde o momento que você veio a este mundo. Eu não sei que idade você tem, mas todos esses anos você vem curtindo, ou melhor, sofrendo aquele trauma ou os traumas de não ter o referencial de um pai, de uma mãe. Deve ser terrível, doloroso, cruel. Eu não posso imaginar isso, porque, graças a Deus, eu tive um pai, tive minha mãe, tive família. Mas, o bacana é isso. O bacana é que, quando o Espírito vem, quando o Espírito de Deus vem sobre a gente, ele faz com que a gente tenha uma família perfeita, completa. A partir da orientação do Eterno Pai, do Pai das Luzes. Quando o Espírito do Pai vem, ele muda a vida da gente. Ele mudou a minha. E ele quer mudar a sua também. Ele quer lidar. Ele quer ser seu pai. Ele quer ser íntimo com você. Quer que você seja íntima, íntimo com ele. E mais, como todos os pais que querem ver os seus filhos felizes, ele vai lhe dar a pessoa certa, que vai compor com você e formar uma família perfeita. Aí, sim, você vai ser mãe verdadeiramente, vai ser pai verdadeiramente, mesmo não tendo tido o referencial de uma mãe e de um pai. Você vai ser aquela mãe perfeita, aquele pai perfeito. Porque Deus é pai. Que legal, não é? Bem, é claro que tudo isso que nós estamos falando, todos esses sonhos, essas maravilhas, não acontecem da noite para o dia. Não acontece assim, vá, como um passo de mágica. Não. Acontece com o tempo. Deus vai amadurecendo você. Ele vai levando você pelo deserto. Você vai passar por momentos difíceis. Mas ele está contigo. Ele estará com você. E ele não vai deixar faltar nada. Como ele fez com o povo de Israel, quando saiu do Egito. Entendeu, amiga e amigo? Presta atenção. O bispo, quando começa, quando que o Espírito Santo desce? O Espírito Santo desce sobre a gente quando a gente decide. Ah, bicho, isso é brincadeira. É verdade. Quando a gente decide, quando a gente decide, e a decisão não é no coração, a decisão é na cabeça. Quando a gente decide aqui, para ele vir, ele vem. Porque ele mesmo diz, o próprio Deus disse, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ele não diz assim, eu me tornarei para vocês, e vocês vão se tornar para mim. Não. Ele diz, voltai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu, então, me tornarei para vocês. O que acontece? Infelizmente, é que as pessoas, infelizmente, elas fazem as suas escolhas de acordo com os seus sentimentos, com o seu coração. Elas querem sentir isso, querem sentir aquilo. Elas querem dar, ou ditar as normas de como Deus vai agir na vida delas, o que Deus tem que fazer na vida delas. Então, aí é impraticável, porque você e eu, nós somos apenas humanos, e Deus é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Por isso que Davi, o rei Davi, ele, que teve muitas experiências gloriosas com Deus, e também, nos momentos em que ele começou a errar, ele teve experiências, assim, desastrosas. Por quê? Porque ele errou. Ele errou com Deus. Mas, graças a Deus, por causa do seu coração sincero, Davi achou misericórdia, compaixão, encontrou misericórdia, compaixão da parte de Deus, porque ele era uma pessoa sincera, transparente. Ora, é isso que falta em muita gente. Sabe por que as pessoas não recebem o Espírito Santo? Porque elas não têm sido sinceras. Elas têm guardado dentro de seus corações mágoas, ressentimentos. Elas têm guardado dentro de si sonhos, projetos pessoais, que ela não fala. E aí fica difícil. Como é que a pessoa vai chegar no altar de Deus e esconder alguma coisa, algum sentimento, algum pensamento, esconder alguma coisa que fez de errado e não quer falar com Deus, não quer tirar esse lixo de dentro do seu coração, não quer tirar, então não dá. O Espírito Santo vem sobre aquelas criaturas que se rasgam, rasgam o coração, como nós temos falado. Rasgar o coração, quando você rasga o coração, quer dizer, você abre o coração e todo o lixo que está lá dentro, você tira e expõe para Deus, ó Senhor, ninguém sabe disso, mas o Senhor já sabia, né? Então, eu estou aqui colocando aos seus pés o que que eu tenho carregado? Traumas, complexos, ódio, inveja, olho grande, eu tenho sido, eu tenho tido maus olhos para com as pessoas, eu tenho antipatia de graça de pessoas, ou bastou olhar para mim de menesgueio, eu logo tenho antipatia, quando alguém fala alguma coisa a meu respeito, eu sou assim, temperamental, geniosa, eu sou difícil de lidar, pois bem, se você rasgar o coração no altar, Deus vai ouvir a sua oração, ele vai lavá-la, lavá-lo, limpá-lo e derramar o Espírito Santo, e nunca mais você será a mesma criatura, por isso que neste domingo, você que vai provar a Deus, provar e ver que Deus é bom, como fala, quando profeticamente Davi fala, provai e vede que o Senhor é bom, vede que o Senhor é bom, você tem que ver, você faz a prova com Deus, você vai ver a grandeza de Deus na sua vida, olha só, Deus é Espírito, Deus é Espírito, isso eu já sei, graças a Deus, mas Deus também é palavra, Deus é palavra de honra, ele não falha na sua palavra, ele declara enfaticamente, ele diz assim, de forma bem clara, para que todo mundo entenda, ele diz assim, assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não voltam, não tornam, você sabe que a chuva vem, depois volta, o mar evapora, a chuva volta, e assim tem sido seguidamente na terra, assim como assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regam a terra, adubam a terra, digamos assim, preparam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, quer dizer, a chuva é que faz isso, rega a terra, faz produzir, faz brotar, faz dar semente, tudo, e faz dar pão para o que come, quer dizer, tudo vem do céu, Deus fala, assim será a minha palavra, quer dizer, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, então a chuva, o próprio Deus desce sobre ela em forma de pensamento, do pensamento a sua palavra, e essa chuva que cai dentro da pessoa, essa água viva, o que que acontece? Que a palavra de Deus ela faz produzir em nós a coragem, a fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então ele diz, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, que ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, quer dizer, quando se ouve a palavra de Deus e obedece, quando se ouve a palavra de Deus e crê, e se crê, acredita e toma atitude, a palavra de Deus lava, tira os maus pensamentos, remove as dúvidas, os medos, as preocupações, as ansiedades, remove todas as fraquezas, porque a palavra de Deus é espírito, é Deus em espírito, então ele quando vem, faz remover o que é inútil e coloca então o seu pensamento, pensamento de fé, quem vier neste domingo provar a Deus, quando determinar em casa, por exemplo, você já deve estar determinando fazer uma prova com Deus, não sei qual é a prova que você vai fazer, mas eu sugiro você pegar uma mensagem, uma palavra, você pode pegar até mesmo essa palavra aqui, Isaías 55, capítulo 55, versículos 10 e 11, especialmente, você pode falar assim, você pode pegar a Bíblia, você pode pegar a Bíblia, colocar o dedo em cima, por exemplo, dou com a Bíblia aqui, então eu pego a Bíblia, como eu fiz uma vez, que eu provei a Deus, eu fiz assim, eu peguei a Bíblia, abri lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, eu falei, está aqui escrito, vou mostrar para você, eu botei o dedo assim, está aqui escrito, olha aqui, está aqui escrito, o senhor falou isso ou foi o homem? quem falou isso aqui? Foi o senhor? Então, meu senhor, isso tem que se cumprir, isso tem que se cumprir, eu nunca vi essa promessa aqui cumprida na vida de ninguém, mas eu creio nela, pronto, e eu já era de Deus, eu tinha o Espírito Santo, mas diante da situação crítica que eu estava, eu parti para o tudo ou nada, eu parti para provar a Deus, e ele me respondeu no dia seguinte, e desde aquele dia, nunca mais, nunca mais, eu tive esse tipo de problema, que era o problema econômico, então, você pode provar a Deus no que diz respeito à parte econômica, você pode provar a Deus no que é tudo que é bom, porque Davi diz assim, quer dizer, o Espírito Santo, usando o Davi, diz, provai e vede, vede, que o Senhor é bom, então, você vai fazer uma prova com Deus nesse domingo, e se a sua prova valer, for válida, então, na hora, você vai ver a bondade de Deus, na hora mesmo, é, mas, por exemplo, se eu fizer uma prova com respeito às finanças, eu vou ver dinheiro na hora, vai cair dinheiro assim nos meus braços, não, mas, ele vai te dar uma convicção, uma certeza, que você foi atendida, tão grande, que você vai sair dali, dando pulos de alegria, por aquilo que vai acontecer, que você sabe que vai acontecer, porque o Espírito Santo confirma, testifica, é como se uma mulher que engravida, ela vai no médico, ela não vê nada, mas, ela sente que tem alguma coisa diferente com ela, ela vai no médico, faz o exame, pronto, verifica que ela está grávida, então, ela não está vendo a criança, mas, a criança já está lá, está nascendo, está crescendo, então, assim também, quando você faz uma prova com Deus, ele te dá a resposta numa convicção, numa certeza tão grande, que é a fé sobrenatural, que você sai dali vestida de gigante, é isso mesmo, você sai dali como uma criatura poderosa, e ninguém, ninguém mais, vai zombar de você, ou zoar de você, porque você vai estampar a grandeza de Deus na sua própria fisionomia, isso é o Espírito Santo, ele vai descer sobre você, faça uma prova, você, eu não posso fazer prova por você, você sabe, como é que eu posso dizer para você que uma determinada comida é gostosa, sem que você tenha provado, não tem, você tem que provar, não adianta falar para mim, essa aqui é uma delícia, se eu não provar, eu não posso dizer que é, então, nós vamos fazer exatamente isso, vamos provar a palavra de Deus, e provar a palavra de Deus, é provar Deus, e quando a gente prova Deus, com sinceridade, com verdade, então, vem a resposta dele, amanhã falaremos mais a esse respeito, por falar nisso, não se esqueça, a fé, é que traz coragem, se você tem fé, você tem coragem, e se você tem coragem para fazer, provar a palavra de Deus, é porque você crê nela, e essa já é a manifestação do Espírito Santo em você, ele que te dá essa fé, ele que te dá essa coragem, eu tive coragem, mas quem me deu essa coragem e a fé, foi ele, graças a ou melhor, hoje, quarta-feira, vai, em uma igreja universal do reino de Deus, ser instruída, como você deve fazer, para se preparar para esse domingo, fazer uma prova com Deus, e até porque, hoje, nós teremos o ensino da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, agora, você quer fé, e fica ouvindo a Maria Chiquinha, a Maricota, a Dona Maricota da vizinha, e fica fofoca para lá, fofoca para cá, como é que você vai querer fazer? Você vai ter dúvida, medo, etc, vai ouvir a palavra de Deus, porque você vai ter fé, para fazer prova com Deus e mudar a sua vida, porque só você pode mudar a sua vida, a partir de você, quando você tomar a iniciativa, tá bom? Amanhã, até lá, Deus abençoe em nome de Jesus, amém.